Sempre tomou de coração Tocando de cantar Tocando de cantar Então a eficiência é com dó maior Porque o governo é o maior Falou o perigo do pavilhão As pessoas se traduzem tradição A paz, a esperança, o vigor, o limite forte Eu sou a Cricolor Eu sou a Cricolor O projeto Guerra Tomara Mas bagunça, o desktop A produção A UF A UF A UF Eu acredito, eu acredito. Se é alguma opção de gente com a camisa do Fluminense, eu falei, pode deixar que é tudo gente de boa paz. Acostumados com a vitória. Eu acredito, eu acredito. Eu acredito, eu acredito. Eu acredito, eu acredito.